Estirar o rio, tem quatro estirar o rio aqui, e aí está bonito, e aí rapaz, esse daqui eu estou fazendo um tratamento com eles, alguns deu um fungo aqui, mas já estão ficando, ficando bom, aqui tem uns 200 pangos, aqui tem uns 200 e 10 mais ou menos, que é uma caixa de mil litros, inspirado um pouco, estão bem maiores do que a outra caixa, aqui estão em torno de 25 centímetros a 30 centímetros, tem até uns maiores, esses aqui já tem 35 centímetros, esse aqui tem uns 114 mais ou menos, foi de um resto que sobrou das vendas, e aqui é um dos alevinos de pangos também, tem 1.700 mais ou menos, essa caixa de pangos, esse aqui é os monstros, olha os bitelos aí, 14 e 16 quilos, esses aqui, os menores já fica tudo ativo aí, vou pegar uma raçãozinha aqui, 40 por cento, carminha, é um som, ele já vem tudo, mas é que houve a tampa do balde aí, já vem todos, quem sabe o que é o rango né, hoje é nove né galera, domingo, é nove de, de agosto, tem como não levar um banho aqui, toda vez que eu vou agarrar a cara aqui, ó, nossa, vou dar pra cara agora, o pangos aqui é de, de 64 mil litros, tá em torno aí de uns, sessenta, cinquenta e oito a sessenta mil litros mais ou menos, tô com uma bordezinha aí de uns, quarenta centímetros mais ou menos, olha a fera aí, e esses outros aqui, esse aqui tá bem grande também, 35 centímetros aqui tem 127, aqui é uma caixa de dois mil litros, isso aqui também é uma sobra dos que foram vendendo aí, aí ficou esses aí, e quando chega nesse tamanho aí, é, a gente nem vende, vai ficar pra engorda, depois, quando sair esses daqui, vem pra esse tanque ou pra esse outro aqui que foi esvaziado, é, mas também, bem legal, bem gordo, ver galera, também quando vocês for comprar pirarucu, é, dá uma olhada lá, porque aqui o pessoal, a gente deixou o cara que vem comprar escolher, né, então vocês escolhem sempre o que tem o dorso mais gordo, que tá bem arredondado esse, essa parte de cima da, da costa do pirarucu, então vocês tem que ver nesses detalhes aí, e outra coisa também, quando o rabo dele estiver esbranquiçado, não é muito legal se comprar, ele tem que tá bem, com a cor bem forte, escuro ou meio amarelada forte, com os desenhos bem, bem visível, porque se ele tiver meio áspero a partir do rabo, você vai ter problema, vai ter, pode até perder seu peixe, é, em algumas regiões aí, eu tenho uns amigos no Nordeste, é bem caro esses peixes, tem pirarucu, eu vejo os caras vendendo pirarucu de 20 cm, de 80 reais, é bem caro em algumas regiões, então aqui, nesse tamanho aí, é 20 reais, 25, no máximo, pirarucu de 80 reais aqui, é um pirarucu de 70 cm, mais ou menos, já pesando aí, quase seus 3 kg. Vou mostrar ali, eu vou dar um pause aqui, vou mostrar outros lá de baixo ali, tem mais 3 tanques com os pirarucu, né. Esse tanque é de 10 mil litros, tá vazio, tem só água e alguns peixinhos aí, mas, tem esse outro aqui, também tão grande esses peixes, é, tem em torno aí de 13, é, 14, 15 kg, 16 kg, nessa, nessa faixa, nessa faixa de peso. Lá no outro lá, tem uns menores, de, acho que tão em torno aí de 80 cm, mais ou menos, é, tão vendendo eles a 120, então aqui, bem, bem legal. Depois tem que ligar a água aqui, pra sair lá, renovar a água aqui, todo dia a gente faz esse processo, pra troca de água. Como não trabalha com filtragem, né, eu as vezes falo no grupo aí, acho que a maioria dos meus inscritos é, e a galera do grupo aí, e, as vezes fica pedindo pra me postar vídeo aí, eu até relaxo um pouco de, de mostrar, é, mas, vou ver se eu consigo ficar postando direto aí, dia a dia do, do tranco e tal. É, ali embaixo tem uns tanques escavados, ó, lá em pirarucu, lá tem uns bem grandes mesmo, eu acho que deve ter até de 20 kg já, eu sei que tem um lá que dá uns 35, aí tem esse outro aqui também, tem as matrizes aí que tão chipadas também. Vou botar a ração aqui pra eles, pra vocês dar uma olhada aqui. Aqui a ração carnívoro tudo 40%. Isso aí em algumas regiões é difícil de achar, nem sei se é. E eles, só lembrando que eles já comeram, né. E toda vez que você for jogar, eles vão fazer essa algazarra aí de boa. E, sempre, sempre com, as vezes as pessoas acham que é até voracidade. É, esse barulho todo, essa algazarra aí, mas, mas é porque ele suga, suga a ração com a água. Estão bem bonitos esses aí também, graças a Deus. E aqui tem uns que já estão chipados também, esse aqui foi o último trabalho que a gente fez, mas o, do Elcio, que é o Zotecnista daqui, que ajuda aqui também. É um dos sócios. Olha aí como é que ele já fica. Aqui vai ser banho na cerca também. Os aqui tão bem maiores, aí tá em 14, 16 kg. Acho que até tem uns 17 kg. Esse mesmo aqui tá bem monstrão. Olha aí como é que eles ficam. Esse ali tá até com machucado. Eles, quando tá mais ou menos meio dia, eles ficam pulando esse tanque. Não sei como eles não caem fora. Mas, tipo, uma brincadeira deles. Meia louca. Esses aqui, eles eram lá naquele tanque, naquele tanque de lá. Aí mudou uma parte pra cá e os que foi chipado mudou pra cá. Olha aí, galera, como é que tá lindo demais os peixes. Vou botar um pouco de ração aqui. A porrada é bem maior porque... Só daí já dá pra saber que eles tão maiores. Olha o doce desse peixe. Nossa. Falei que ia molhar. Caralho. Essa água só vem no rosto da gente. Olha só aí. Pode ver, galera, que eles tão... Os peixes todos bem gordos. Não tem peixe magro com doce de facão. Pode ver, galera, que eles tão... Bem... Tá bem alimentado. A ração de... De boa qualidade. Pois é, galera. Só mostrando um pouco aí do meu... Do meu tramo. Tem uma... Tem uma tilapia lá no outro. Tem tilapia também. Aqui tem uma... Sampiter. Pequenininha. Que tá em torno aí de... Doze centímetros, treze centímetros. Falou, galera.